Agora a gente vai falar sobre cirurgia plástica. Eu sei que tem muita gente que tem muita vontade de fazer. Tem gente que se incomoda com o nariz, tem gente que se incomoda com os olhos, tem gente que se incomoda com a face toda porque o tempo passou e tá vendo que tá derretendo, né? O importante, gente, é que as cirurgias, elas trazem benefícios à saúde, à autoestima dos pacientes. Hoje a gente já sabe que não dá pra separar. Uma mente saudável, ela também vai reverberar no corpo mais saudável. A gente é um todo. Então hoje a gente vai falar sobre rinoplastia, que é a remodelação do nariz, tá? Também uma cirurgia que dá a possibilidade de melhorar, é óbvio, a qualidade respiratória do paciente. Então hoje eu recebo um otorrinolaringologista pós-graduado em cirurgia plástica facial, experiente no assunto, pra conversarmos mais sobre quando, como e o que a gente pode esperar de uma rinoplastia. Doutor João Almeida, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Uma alegria te receber, viu? Uma alegria nossa. Vamos lá, vamos bater esse papo então sobre rinoplastia. Muita coisa pra falar sobre rinoplastia. Ah, então eu quero que você fale, porque eu sei que tem muita gente incomodada com isso. A cirurgia plástica da face é uma área que abrange muitos detalhes, né? Como você havia falado sobre autoestima, mas não só a autoestima, a parte funcional também, né? Incluindo diretamente o nariz, quem não quer respirar melhor, né? E a rinoplastia, ela não só abrange a parte estética, ela abrange a parte funcional, que é a respiração. Isso melhora a qualidade de vida, esporte, sono. Imagina esse impacto dessa melhora na qualidade de vida dos pacientes. Eu acho que esse é um dos principais benefícios de fazer uma rinoplastia com o otorrinolaringologista após graduarem em cirurgia plástica, porque aí você tem a parte funcional também sendo levada muito a sério, né? Sim, e muitas pessoas sofrem de sinusite, né? E durante a própria cirurgia, eu sempre falo para os meus clientes que é uma cirurgia completa. Não é só a parte estética. Então, vamos avaliar por completo se o paciente possui rinite, realizar o tratamento da rinite, que muitas pessoas se enganam, mas o tratamento da rinite, ele não é cirúrgico. Ele é medicamentoso e também com situações que abrangem o dia a dia do cotidiano. A pessoa não pode se expor a alérgenos. Então, isso tudo é orientado durante a consulta e seguindo um tratamento completo, né? A sinusite, por exemplo, durante a cirurgia, por videoendoscopia, nós tratamos a parte da sinusite. Então, é uma cirurgia muito específica e também muito especializada, o que traz um benefício muito grande para os pacientes. Perfeito. A gente hoje decidiu falar mais de rinoplastia, mas eu fiquei curiosa para saber qual é a cirurgia na face mais buscada. Hoje, no nosso consultório, sem dúvida, a rinoplastia. É, né? Sem dúvida, a rinoplastia. Eu fiz rinoplastia, gente, quando eu tinha, acho que por volta dos 25 anos. E eu vou falar para vocês que foi a melhor cirurgia que eu fiz na minha vida. Porque, assim, eu nem sabia o quanto eu era incomodada com o meu nariz. Depois que eu fiz a cirurgia, eu falei, uau, estou livre. Me deu liberdade. Porque eu tinha um constrangimento de ficar de lado, se eu ficasse, eu achava que estava todo mundo olhando para o meu nariz. Porque o problema não é com o que as pessoas veem, é com o quanto você se gosta, se aceita ou não, com o quanto aquilo te incomoda, né? Engraçado que no nosso consultório, os pacientes, muita gente tem medo, os familiares mais têm medo, né? Ah, por que você vai fazer isso? Tome cuidado. Tem sempre a indicação adequada. Então, procura um médico especialista, pesquise sobre o currículo desse médico, para procurar a indicação adequada de realizar a cirurgia de maneira completa, né? Para que não cause prejuízos ao paciente. Então, assim, muitos familiares não querem que os pacientes operem. Você vê o benefício que você teve, você sabe da dor que você sente, né? Você sabe aquilo que está te aflingindo e nada melhor do que o próprio paciente para poder decidir por si só a cirurgia, né? Perfeito. Eu fiz a minha por volta dos 25 anos, a minha filha fez mais cedo, acho que ela tinha uns 18, né? Mas assim, na minha família, no final das contas, a maioria fez, minha irmã, minha sobrinha. Porque a gente veio com o nariz do meu pai, que ele fala, poxa, vocês estão negando a origem, porque tiraram o meu nariz. Eu sempre falo, não está negando, está melhorando a origem. Melhorando, mas ele fala brincando, né? Mas existe idade certa para fazer uma rinoplastia? Olha, a gente avalia muito nos pacientes adolescentes, por exemplo, nos pacientes mulheres, adolescentes. Após a primeira misturação, o adolescente já alcançou um patamar de desenvolvimento adequado para realizar a rinoplastia. Meninos, a gente avalia mais a parte do crescimento, a estatura, isso tudo é avaliado durante a consulta. Mas uma coisa que a gente analisa bem é o psicológico. Hoje, com a história do bullying, né? A gente não pode deixar os nossos clientes à mercê desse tipo de situação, porque causa danos gravíssimos ao psicológico. Então, em alguns casos, a gente antecipa um pouquinho mais, mas também de uma forma a não causar um prejuízo no desenvolvimento facial de cada paciente em si. Então, é uma avaliação muito personalizada, essa parte. E nos mais idosos, tendo uma condição clínica adequada e um pré-operatório perfeito, está absolutamente apto a realizar a cirurgia. Você viu, eu fiz essa minha cirurgia há quase 30 anos. De lá para cá tem muita mudança? Essa cirurgia hoje, ela está mais rápida, mais eficiente? Muita mudança. As técnicas mudaram muito. A delicadeza das técnicas, o aperfeiçoamento das técnicas e a previsibilidade de resultado a longo prazo. Mudou-se muito e continua mudando. Então, por isso que eu sempre pego nesse ponto. Procure um especialista que se atualize, um especialista de renome para poder realizar a sua cirurgia da maneira mais adequada e da maneira mais competente possível, né? Perfeito. Olha, agora eu vou receber uma querida, que é publicitária. Ela é esposa do doutor. Ela já esteve aqui no programa algumas vezes. Ela também canta, encanta. Vem cá, Luana Monalisa. Prazer em recebê-la. Estou feliz que você esteja aqui com a gente. Eu conheci a Luana... Você pode sentar do lado do doutor? Óbvio, né? Mas eu conheci quando a Luana tinha um outro narizinho. Eu tenho foto do antes e depois? Temos. Vamos colocar então essa foto pra que vocês possam ver. Olha lá. Essa foto de frente a gente já percebe mudança, mas não muita. Não muita. O que mais te incomodava, Luana? Ah, o que vocês vão ver já já, que é depois dessa... É isso aí, ó. Mostra aí, põe na tela a minha lateral, ó. Meu perfil. Perfil. Terrível, terrível, gente. Olha que diferença absurda. E muda muito, né? Agora você imagina a gente, né? Eu trabalho com vídeo também, já fui repórter. A gente vai entrevistar alguém e tá aqui de lado. E o perfil batendo aqui, aí eu falo com o cinegrafista. Por favor, fecha no convidado, fecha no convidado. Ou seja, a gente se incomoda, né? Não só na minha profissão, como qualquer uma. Se você não tá satisfeito, você fica com a autoestima lá embaixo. E eu me incomodava demais com o meu perfil. Eu odiava foto de perfil, filmagem de perfil. E eu trabalho com isso o tempo todo. Então, você imagina quantos anos da minha vida eu fiquei, né? Prejudicado com a minha autoestima. Então, depois... Aí eu faço, Claudinha, aquela pergunta que eu garanto que todo mundo que faz a rinoplastia faz depois pra si próprio, né? Que é por que eu não fiz essa cirurgia antes. Eu fiz essa pergunta pra mim mesmo. É a mesma. Meu Deus do céu. Pra que que eu deixei um monte de gente me chamar de Zé Carioca, de Papagaio... Carioca. Ai, que raiva. Ai, meu Deus. Mas olha, eu falo pros meus pacientes o seguinte. Você fez na hora correta, com o cirurgião correto, porque deu tudo certo. Verdade. Entendeu? Mais do que certo, né? Mais do que certo. Aliás, o da Luana ficou perfeito. Foi o doutor João Almeida que fez? É lógico, ele que fez. Já era o marido na época? Não era. Inclusive, eu já tava certa pra fazer com um outro profissional. Eu demorei muito tempo pensando, a gente fica com medo, né? De fazer. E aí, eu descobri que além dele ser muito bom nos resultados, ele é otorrino. Então, ele também ia resolver a parte funcional, que é uma coisa muito séria. Quando você for fazer, quem quiser fazer uma rinoplastia, não é só a parte estética. A parte respiratória também. Então, eu pensei, poxa, vou fazer com plástico, vou trazer um otorrino pra cá. E ficou aquela confusão. Aí, eu descobri que ele era também, eu falei, pronto, resolvo as duas coisas. Hoje, eu tô muito feliz com o meu resultado. Eu tô respirando muito bem, é muito importante falar isso. Eu estou falando melhor, eu estou me comunicando melhor. Eu digo sempre, eu estou respirando o mundo. Eu tinha um monte de problema funcional respiratório, né? Desvio de septo e tantas outras coisas. E quase todo mundo tem, né? Alguma coisinha pra melhorar a respiração. Isso é qualidade de vida também, além da parte tética. É impressionante porque ela mexeu no nariz, mas vocês percebem o quanto rejuvenesce? Muito. Por quê, doutor? A ponta caída deixa o ar mais envelhecido, né? Quando você estrutura a ponta, deixa a ponta mais delicada e melhora o dorso, aquele dorso alto, dá essa delicadeza e esse rejuvenescimento facial. E Luana tinha um detalhe muito sério. O desvio de septo dela era muito forte. Ela não respirava por uma das narinas. E essa cirurgia trouxe, ela que é comunicadora, cantora, trouxe uma qualidade de vida na voz dela, na qualidade de vida, no sono, no esporte e também na respiração, o que afeta diretamente a voz dela, entendeu? Então, os comunicadores aí que não respiram bem, afeta diretamente a qualidade da voz, a respiração. Eu já entendi tudo. Aí ele foi, colocou o nariz dela do jeito mais perfeito, lindo possível. Aí ela ficou, que já era bonita, ficou lindíssima. Ele falou, agora não é mais de ninguém. Agora é minha. Foi bem isso. Foi bem isso que aconteceu. Olha só. Aí ele pediu em casamento, não é bem coisa boa. Mas eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas lembrando que, claro que foi ele que fez a minha cirurgia, mas antes dele fazer, antes de eu tomar a decisão, de escolher o profissional que eu escolhi ele, ele não era o meu marido. Eu pesquisei muito durante muito tempo e mesmo sendo suspeita pra falar, vou falar, o doutor João hoje é um dos melhores do Brasil, vem pessoas do Brasil inteiro, aliás, fora do Brasil também, pra operar com ele. Ele dá aula pra médicos do Brasil inteiro em pós-graduações, ele tem os cursos dele. Então, você imagina uma pessoa que faz nariz praticamente todos os dias. E isso é muito bom. Então, isso é legal. E o melhor ainda é quando a gente faz e que a gente vê um resultado, né, que a gente fica feliz, um resultado satisfatório. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor João, uma pessoa que tenha feito a rinoplastia e não tenha gostado do resultado, pode refazer? É indicado ou não? Tem que passar por uma avaliação, uma consulta, uma avaliação minuciosa. A grande maioria, sim, tem condições. Nós realizamos cirurgias primárias, quando o paciente nunca mexeu no nariz, secundárias, terciárias, quaternárias. Então, o paciente operou quatro vezes e aparece lá no consultório insatisfeito, né? Nós utilizamos de recursos modernos pra realizar esse tipo de cirurgia. Retirando cartilagem de costela, retirando cartilagem auricular, que é da orelha, pra fazer o implante e a reconstrução do nariz. Uma rinoplastia tem que ser feita num hospital? Com certeza. Rinoplastia tem que ser feita num hospital, num ambiente muito programado e propício pra isso, né? Pra segurança do... Quanto tempo de pós-operatório pra pessoa se sentir recuperada? Olha, geralmente uma semana com curativo nasal e a cicatrização completa, quatro semanas pra o paciente voltar a fazer atividade física. Vou abrir pras perguntas, pode mandar a sua pergunta e eu volto já já com Luana Monalisa e doutor João Almeida. E a gente vai contar também de um trabalho que ambos fazem, que é um trabalho de amor, de muita doação, que é o... Rinoplastia para todos e Rinoplastia Pele com Vida. É um projeto muito especial que a gente vai contar já já pra vocês. Olha que joia. Quem sabe você realiza o seu sonho. Mas... Então vamos lá. Temos pergunta já. Eu vou pedir pra produção colocar no videoball e a gente vai atender aí a sua necessidade de tirar a sua dúvida. A Larissa diz assim, toda rinoplastia precisa quebrar o osso do nariz? E quanto tempo demora pra sair o hematoma? Na verdade, os clientes têm muita dúvida em relação à parte da fratura nasal. A grande maioria dos pacientes, sim, existe a fratura nasal, que ela é um passo da rinoplastia. Então não precisa ficar com medo desse passo. É um passo que é feito com muita delicadeza, muito cuidado. Existem técnicas modernas como a rinoplastia ultrassônica, na qual nós realizamos com muita precisão essa fratura. E geralmente, o hematoma, ele varia muito de paciente pra paciente, né? Mas geralmente ali, duas semanas no máximo. Alguns pacientes, às vezes mais. Mas geralmente duas semanas, 15 dias, já tá assim. Olha, vocês querem saber? Há 30 anos, quando eu fiz a minha, eu operei numa quinta-feira. Eu voltei a trabalhar na terça-feira com maquiagem, mas tava tudo ok. Entendeu? Mas aí é aquilo que eu falei antes. Eu me preparei pra cirurgia, alimentação, né? Anti-inflamatório direitinho, os naturais. Eu tomei até os da homeopatia, sabe? Não tem muita comprovação científica, mas eu fui fazendo tudo o que eu sabia pra ficar bem. Bastante gelo no pós-operatório. E você, Lu? Ah, eu fiz igual você. Inclusive, menos de uma semana eu já estava gravando. Claro que um pouquinho roxinho discreto, a gente passa a maquiagem, tá tudo ok. Fica tudo bem. E tava tudo bem, entendeu? Isso mesmo. Consegui gravar na boa, é rapidinho. Ó, aqui, quero muito fazer uma rinoplastia, mas quanto tempo devo retornar ao trabalho após a cirurgia? Só vou pegar 15 dias. Dá tempo? Absolutamente. Tem que se programar. Dá tempo. Vem gente de fora do Brasil fazer esse tipo de cirurgia e precisa se programar. Então, nós deixamos todo o pré-operatório pronto, realizamos a cirurgia na data correta que ela precisa e em 15 dias ela pode sim retornar ao trabalho. E geralmente o atestado que a gente emite é dessa forma, de 10 a 14, 15 dias. E gente, é o que eu falei, quando eu falo pra vocês que eu operei numa quinta e voltei na terça, foi gravando pro vídeo, tá? Na época do Shop Tour, rodando São Paulo inteiro. Mas entre uma loja e outra colocava o gelinho, Luana também. Tranquilo, né? Agora, a Roberta pergunta, quanto tempo demora pra ver o resultado? Olha, depende muito da anatomia de cada paciente, mas no momento que já tira, que nós tiramos o curativo, o paciente nota um resultado já, uma anatomia diferente. Mas nós acompanhamos os pacientes por um ano. Então, a gente tranquiliza os pacientes porque tem que esperar e ter muita paciência até um ano. Perfeito. Agora, me conta, tem muita gente com sonho de fazer uma cirurgia reparadora, uma rinoplastia. Como é que é esse projeto, Lu? Então, eu queria aproveitar pra falar um pouquinho da Pele com Vida, que é uma empresa nossa, paralelamente à cirurgia da face, onde surgiu com essa mistura, né? Publicitária e o médico. Então, ele cria as fórmulas e eu, como publicitária, vou em cima da dor. Ou seja, o que pode fazer para ajudar as pessoas? Criar produtos, coisas que possam realmente ajudar. Foi aí que surgiu esse projeto para ajudar as pessoas e surgiu também vários outros produtos. Antes de eu falar do projeto, eu queria te dar um presente. A gente trouxe um presente pra você. Obrigada. Que é esse produto aqui maravilhoso, que inclusive a fórmula é do Dr. João Almeida. É um sérum facial para rejuvenescimento, para clarear as manchinhas da pele. Com eficácia, é comprovado. Esse é o Iluminize-C. É da Pele com Vida. Tem vários outros produtos que a gente vai criando. Muito obrigada. Parabéns. E esse projeto, o projeto é para ajudar pessoas. O que a gente faz? O Dr. João, ele tem cirurgia todos os dias, né? Então a agenda está sempre cheia. Ele conseguiu liberar algumas datas da agenda dele para a gente fazer um projeto especial com condições especiais para pessoas que querem operar com um médico bom, né? Porque o barato sai caro. Um médico bom que vai realmente trazer um resultado satisfatório, um resultado bacana, mas que não tem condições. Então a gente fez uma parceria com hospitais, com equipe, com todo mundo. Facilita todas as formas de pagamento dos custos básicos. E a pessoa que não tem condição consegue realizar o sonho da rinoplastia através desse projeto da Pele com Vida. Se puder até, Claudinha, isso tem ajudado muita gente. Tem muita gente feliz realizando esses sonhos, né? Não só da rino, como também da bléfaro, que é a cirurgia das pálpebras, ou qualquer cirurgia da face. Então se puder até colocar o telefone que as pessoas que estão em casa... Fala ele pra mim. É um 9... Ah, o pessoal colocou 13182160. Acho que é isso. 913182160. Tem um Instagram da Pele com Vida oficial. Esse projeto é paralelo à cirurgia da face e é um projeto para pessoas realizarem sonhos. Então se você quer realizar a sua rinoplastia com um médico, com uma equipe super competente, com uma condição especial, entre em contato. Se você realmente estiver no perfil, tá? Você vai ser selecionado e a gente vai sim poder te ajudar a realizar esse grande sonho e você ficar feliz com o resultado assim que nem eu. Olha o meu perfil, gente, ó. Ah, ficou muito lindo. Estou muito feliz com esse resultado. Olha assim, olha isso. Eu não ficava de perfil de jeito nenhum. Agora fica com orgulho, né? E agora eu estou assim super feliz. E eu quero também poder ajudar muita gente através desse projeto. E ó, se quiser marcar uma consulta com o doutor João Almeida, é no 11, de novo, 11, 9, 9, 2, 2, 3, 3, 4, 9, 7. 11, 9, 9, 2, 2, 3, 3, 4, 9, 7. Siga lá também no Instagram, doutor João Almeida e Luana Monalisa no Instagram. Amei recebê-los. Dá um beijo na filhota que está a coisa mais linda. Obrigada. Martina, né? Uma saudade de você. Deus abençoe da cabeça aos pés. Ó, na próxima vez que eu vim aqui, eu quero lançar minha música nova, que eu sempre lanço música. Aqui eu estou falando do lado empresarial, mas a minha música nova, o meu clipe novo que está para ser lançado. Tem o nome já? Já, é a música Por Quê. Por quê? Gostei. Por quê? Eu vou vir lançar aqui porque ela sempre me abre essa oportunidade e vocês vão gostar muito. Pode vir, doutor João. Obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. A sua música que eu tenho na memória é sempre. Ah, do, ah, do que ser meu namorado. Agora isso é coisa do... Eita!